Vem que tá começando a primeira partidinha entre GOT e MAP É isso aí, já tá rolando e já até rolou alguns banimentos ali, hein, Rito? Já rolou banimento em cima de Ring e também banimento em cima do Cecilão pelo lado da GOT Porque a MAP trouxe aí de banimento até o momento Olha, a arte das mãos vai passar por aí nessa primeira partida O interessante é que o Moscov, assim, depois eu vou pegar uma colinha pra saber se na última atualização Ele foi cruzado porque ele tá ganhando muita propriedade nas minhas anqueadas E acabou não tendo a competição, né, então ele é um herói aí que tá cuidando bem, cara Então ele não passa lá por aqui Valentina, óbvio, de praxe, não passa nem nas anqueadas, nem nas clássicas A Valentina não passa, não, tô brincando, porque não tem companhia nas clássicas Mas ela não vai passar aqui por parte da GOT E ele, Julian, você sabia de paz que o Julian, o pessoal tá querendo mudar o nome do herói, né Não quero mais se chamar Júlia Tem que ser Júli Ban Júli Ban O boneco tá quebrado de paz Júlia é sobrenome Ban, é isso? É, Júli Ban É, cara, o Júlia aí que só vai dominar a selva lá do Madagascar Aqui no Brasil Pinsu está banido E a gente vem com o first pick da GOT É o Mars, né, velho Ele já vai vir como? Logo de Akai Django A gente já viu muito esse herói aí na Django, né A rapaziada tá trazendo o Akai Django Ele que é um herói que soltou o ultimate ali Fica um pouco mais fácil de garantir os objetivos E o Mars, que eu já conheço, é um jogador top de linha Vai mostrar esse Akai Django aí pra vocês Do lado da mapa a gente vai ter então o Mikezão trazendo aí Esmeraldinha de qualidade Açaí O Açaí sem Z Também já conheço Beatrix com muito dano Inclusive A Beatrix que tomou alguns nerfes Mas tá vindo muito forte sim Ainda assim no competitivo, né Rico? Exatamente, cara Tome nerf, tome nerf A Beatrix ainda sempre aparece, né Como já dizia lá o nosso querido Henrique CB Belatrix Opa, não é a Beatrix que tá passando por aqui E ainda Por mais que o pessoal possa me chamar de lunático Mas essa Beatrix ainda pode ter uma função ali meio que flex, né Pode ser ali na rota do Gold Ou então pode vir na rota do meio Então ainda tem que se tomar muito cuidado ali sobre esse draft Como é que a equipe da GOT vai fazer essa leitura Já escolheu ali o Xavier E o Tamos Eita É, Xavier nas mãos da Maia, né Que conheço muito Também joga muito bem com o Xavier Mano, se deixar crescer é só explosão Te acabou em a dança do Xavierzão Porque, cara, esse herói tá forte, tá brabo Principalmente aqui no meio do competitivo Rapaz, ela tá trazendo muito O Oli vai trazer o Tamos Tamos on, Tamos on fire aí Segura muito dano Bate também na mesma intensidade Só que como que a map voltou, Rico? Olha ali Vamos ter o famoso digger Pra quebrar essa composição que a GOT tá querendo trazer É, né Vem esse digger aí que Eu confesso que Não vai ser aquele Eu acredito que não Não vai ser aquela tática do digger feed, né Mas é que o digger que tem um ótimo poder de zingage ali Principalmente com a sua ultimate Vai anular principalmente Tá batendo, não tá? Ele tá dando muito dano, cara Inclusive nas minhas ranqueadas Eu peguei um digger que eu vou te falar Tava aí explodindo, viu? E o digger também é um bom counter pra esse Akai, né Visto que ele ganha muito controle no jogo ali Com a sua ultimate E o digger dando aquele puxão Consegue tirar um pouco Esse controle dele pra cima do seu time Então foi bem específico Em cima do Akai Django ali Esse pique, viu? Quer dizer então que o pagode do digger vai Vai cantar hoje? Opa! Sem dúvida Dig, 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 é Tum, 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 tum Ó, beleza Começamos bem Começamos bem Aqui, rapaziada Eita Eu conto, vocês contam Eu conto ou você conta de passo? Como é que vai ser hoje? Pode contar, pode contar Ó A equipe da MAP ali Que terminou a sua fase de banimentos ali Com um Clint também Olha, focaram bem ali Principalmente na hora do Oro Da rota do Gold, né, cara? A rota do Oro super focada ali, né? A rota do Oro super focada ali Tiraram ali de Theo Tiraram o Clint também Então, assim Parece que a equipe não quer lidar muito com esses atiradores aí Que ganharam muita prioridade, né? Principalmente depois das últimas atualizações do jogo Já a equipe da GOT ali já vem com o Lancelot de Ban E também a Cágora, né? Cágora que tem essa explosão Principalmente de dano mágico muito grande Então já não vai passar nessa primeira partida Em resposta, a equipe da MAP trouxe o quê? Já trouxe o dano mágico, né? Que vem ali com a Ivy Sabe que a Ivy de early game é muito agressivo Tem aquela, principalmente lentidão Lentidão é lentidão, meu Deus Ou quando eu jogo contra a Ivy, cara Eu já fico agoniado Porque é muita lentidão, entendeu? Aquela ultimate dela que dá muito zone Então a equipe da MAP vai trazer aí E... E o Dão da Massa Aparecer na equipe É, e o Dona E o Dona da Massa ali Eu acho que essa Ilda, viu? Já é focando logo Na jungle ali Da equipe da MAP Porque a gente sabe que a Ilda é um herói Que tá com muito sustento Tá muito forte Ficou na moita Tem sua regeneração Então pra atrapalhar a vida do jungle É uma maravilha, viu? Vou te ser sincero E ó A Got focou muito os banimentos dela no mid, né? A gente teve banimento ali em cima do Cecilion Da Valentina E da Cagura Mas sobrou a opção pra MAP trazer aí também, né? A Ivyzinha que é braba no último Quando abre o seu leque Dá todo aquele slow Dá toda aquela pressão ali, né? Em cima Ainda mais com o controle do Dig Mas, meu Deus Eu pensei que ia vir uma fã E já até palpitou o coração assim É, meu querido Será que vir uma fã por aqui? Mas tá aparecendo na tela ali Uma Karina Com essa skin de leona aí, rapaz Do King of Fighters Ah, Alomutu Nunca te pedi nada Queria só essa skin Beleza O Slarkzinho ali Tá vindo de carryzinho, hein? Esse daí eu também conheço Bate bonito De ADC, viu? Olha aí a pau de passe A gente se confede aí Do competitivo E a MAP tá muito A MAP focou bem a Gold Lane Porque o Slark Ele joga muito bem de Clint Cara, ele Detona de Clint Por isso que aquele banimento ali No final Foi específico em cima dele Mas a gente vai ter aí, ó Karininha selecionada, Rico É, e a última escolha ali Da equipe da GOT Foi em cima do Ah, não Da MAP, né A MAP, se não me engano Foi na carry É que mudaram de lado Mudaram de lado aqui? Não Tô ficando doido E aí, rapaz Eu tô ficando Vai doido Aí é complicado Mas a MAP que conseguiu ali Garantir o pico em cima da carry É, assim Geralmente Frequentemente Estão aqui Nas nossas edições Do Brasil Open Series Belezinha? Boa Bom dia Bom dia pra você aí O Ruiz Potato O Marlon O Leonardo Santos De novo aí Beleza? Tal também Então bom dia pra vocês Que estão no YouTube Acompanhando a gente E sim Bora de passe Porque é isso mesmo Vai a primeira partida É, isso aí Então tá lá A carryzinha na mão Do Slark mesmo Você estava Completamente certo Olha Eu é que deu um bug mental Me chamaram de loucos Vinha com o Pandinha Vinha com a Kainá de Ango E tá ali, ó Já garantido A gotinha Você que tá chegando Seja mais que bem-vindo Bom dia pra você Joel Gabriel E Felipe Porque tá começando Já começou aqui A primeira partida Do dia E já tá lá Carininho Incomodando, hein É E aqui então Na rota inferior aqui Nossa senhora Será que vai ter Nossa senhora Nossa Nossa O Tamos já vai dando Logo aquela pressão Mas já tem o First Blood Já teve o First Blood Ali nas mãos Do Mas Ali no Akai Então já leva Essa vantagem Aqui O da Got aí 1x0 no placar Com 1 minuto e 20 E vamos ver Porque agora aqui O da Got vai movimentando Com 3 jogadores Aqui na rota superior O Xavier Que tá passando por ali Agora vai Dando aquele Tchauzinho ali Pro Bubassol Olha aí o Dinha É a Iudinha Provocando pressão Lá em cima Vai tentando Forçar aquele Bruno Não vai deixar Carininha Vida fácil não Viu Tá por ali E eu falei pra você E o da Open Vai dar pressão Sim Em cima dessa rotação Em cima Dessa Carininha Já tá por ali E também E também o Slark Olha só Forçou Mano Não vai deixar ela Fazer fácil Ali os seus buffs Não vai deixar ela Rotacionar muito fácil Pode estourar uma tetra Ali pelo mid Vai chegando E o Dona Machadada nas costas O Diggenzinho Saiu ali No limite da honra Hein Rico É meu querido De passe Saiu só A capa da gaita Por ali E o Diggenzinho Agora vai fazendo Ali a sua volta Pra base E é isso aqui O ritmo começou bom Começou quente As duas equipes aí Se cheirando O tempo todo Mas o Maze Já garante A primeira turn Toda a partida Vai aí para A equipe da God E olha O Mike Willian Por aqui Vai trocando ali Farpas né Algumas declarações De amor ali Contra o Camus E olha O Akai Vai pra cima Ultimate O Akai chegou Deu a pressão Mas É isso aí Sub-eliminação aí Pra equipe da God Sports Agora ficou ali Nas mãos do Xavier E olha Esse X1 Tipo todo Ali meu querido Tá chegando ali O Amo Xinguiru Que eu não sei Qual é o Nick Acho que é o Ryan Se não me engano É o Ryan É o Ryan né É o Ryan É o Ryan É o Ryan Mas olha Já tem três abates Aí pra equipe da God Contra apenas um Da equipe Da MAP Sports O Ouro ali Ainda não Tem aquela diferença Escrepante Aquela diferença Exorbitante Vamos dizer assim Mas Não deixa de ser Uma vantagenzinha Pra equipe da God Não deixa de ser Uma vantagem Tá ali 3-1 Placarzinho Mas o Gold Ainda nada Muito considerável Até o momento Três minutos De partida Ainda temos tudo No início Tudo pode acontecer E ele é isso Em previsão Pode ter virada A qualquer momento Mas olha só A gente vai Dando engage Por ali O Dig Até usou ultimate Mas não foi o suficiente A Kai vai Fazendo sua segunda Eliminação Nas mãos Nas mãos da Ida Mas agora a Karina Já consegue Vingar o seu parceiro A Team Fight Ainda continua Olha o Leste Meu querido Não consegue Tem dois abates Para as duas equipes E olha também Aqui a Ivy Que vai de vez Mais um abate Para a equipe da God Meu querido De passe É a Kai Que não quer saber De comer bambu Não Tá descendo ali O giro da Blade Sem dó nem piedade Três abates Nas mãos dele E olha só Já partiu para a Tartaruga Mas pode ser contestado Tá por ali Vai para cima A equipe da MAP Não quer deixar a vida Fácil para ele O digizinho Vai saindo sem vida Mas garantido A Tartaruga Nas mãos da Kai E o Dona Já mandou Dig de base Quer mais Vai para cima Agora sim Vai virando ali Um 4x3 Beatrix Que vai mandando Tambos de base E é isso aí Vem para cima A MAP Não quer deixar A vida da God Fácil não Viu É meus queridos Tá aí A narração De milhões Dele De passe E aqui o bicho Tá pegando direto 8x4 nos abates Olha onde é que tá a Carrie Olha o Slark Fazendo uma sujeirinha Já utiliza o Flash Para sair sem Z Já vai recuando Lá na rota superior E o que que acontece Teve uma eliminação Ali em cima do Xaviena Do Maia Então mais uma abate Para a equipe Da MAP Que vai tentando voltar No jogo Tem uma torre Ali já de vantagem Acho que aquela torre Do Mid ainda não caiu É isso aí Não Tá tudo limpa ainda Mas a Carrie Já tá garantindo Até um do top Até um do top Que já caiu ali A favor da equipe Da MAP Que a Beatrix Conseguiu Mas é esse Cara 8x5 aqui O ouro empatado Tá Empatado Praticamente o ouro Entre as duas equipes São duas equipes Que frequentemente Estão aqui No Brasil Open Series E aí meu querido É garantia De jogo bom É vai chegando Indo por ali Mas encontrou Três na moita Meu Deus do céu Vai forçando Em cima dela Vai saindo No limite da honra O Xavier Também vai recuando Acai Ultimate Nas costas Vai empurrando Vai mandando Essa Beatrix Para quase Debaixo da torre Mas ela Que faz a eliminação E Double Kill Nas mãos dela Em cima da caixa Chegou aí por ali Abriu aquele neque É Ultimate Em cima do Xavier É Double Kill Nas mãos Da Ivy Que vai escutando Cai dois para um lado Cai dois para um lado Não Cai quatro Da equipe da Gote Ali Meu Deus do céu Rico O que é que eu vou contar Para os meus filhinhos De passe Uma tentativa de engage Principalmente ali Na selva Do Mars Ali com a Kai Parecia que ia dar bom Mas o Açaí Sem Z Voltou ali Do umbral Meu querido Meu Deus E agora neutralizado E o Donald Tava ali Falou assim Se tu tá achando Que sua vida Tá fácil Bia Tu tá achando Que tu vai crescer Assim Toma Machadada na cabeça Tartaruga já sendo feita Mas a Karininha Teve o dedo mais rápido Garantiu Para a equipe da Map Que tá ali ó 9x9 O farm Igualadíssimo Lado a lado É isso aí Sete minutos de gameplay Sete minutos de muita Muita agressividade De ambos os lados Né Rico E deixa eu te contar Um segredo de passe Oi Posso te contar um segredo É só a primeira partida Tá Essa MD3 Só a primeira Cara é só pra aquecer Né Rico É só pra aquecer Entendeu Então quando a gente Vai ali uma ranqueada A gente fala assim Não vamos uma clássica Zinha aqui Pra aquecer Pra Calibrar os skillshots É que Tá aí ó É o aquecimento E é uma disputa Pelo terceiro lugar Imagina A que vem da MD5 Ainda pelo primeiro Ai papai É gameplay de qualidade É muita gameplay insana Só aqui no Brasil Pinsir Você vê isso E olha só A Kai tá sendo forçada Por ali Já tomou aquele slow Ultimate Pra não ser grudado Era 2x1 Vai chegando o Dig Por ali pra somar Ele que vai dando Aquela recuada Beatrix lá embaixo Também tá brigando Com a Ildona Vai descendo lidando Agora vai virando Agote pra cima Não deixa crescer Vai pegando na beca A Kareninha entrou por ali Olha só Ai vizinha Abriu a ult Logo foi cancelada Ildinha foi pra cima Bem jogado O Xaver tá com pouca gapinha Esmeraldia tá tentando buscar Mas foi demais A Kai garantiu a eliminação Em cima É Ela que foi quase buscar Na base Acabou ali Foi longe até demais Né Rico É meus queridos É over de cá Over de lá As duas equipes aí Dando o sangue Nessa primeira partida Olha o base agora Contra 3 Hum Já foi de base Foi de base Eliminação mais uma A favor da equipe Da map Olha o Chukaku Pode ser destruído por aqui Mas já tem eliminação Sim sim A Kareninha em cima Da Beatrix A ativagem ainda continua Olha o Slark agora Mas aí Mari E o Ryan também Eu pensei que eles iriam embora Eles não foram não E tá lá Eliminação do Leste Em cima do Slark É meus queridos E é só o primeiro jogo Pô Vai ter pressão É de base Pra equipe da Cyber Hunters Academy Contra a equipe da Zekles De pressão Porque o pessoal vai pensar assim Pô Mas se a primeira MD3 Já tá emocionante assim Aí a gente tem que também Jogar bem aqui Pra ficar à altura É isso aí Guarda o coração Porque é só a primeira Lembrando que é uma MD3 Pela terceira colocação Entre gote e map É gameplay de qualidade Dois grandes times Grandes jogadores É isso aí Você vê gameplay insana Só aqui No Brasil Open Series Então vai chegando Deixando seu like Marca seu duplo Pra ele vir ver Essas gameplays insana E é isso que você tá vendo Na sua telinha É um dig É hora a hora Um dig Pra tentar alterar Esse Akai Jungle Que tá insanamente 4-2-3 Rico É o Akai que começou Muito bem né O Mars ali Com domínio de objetivos Sinamente ali com a Hilda Pegou um early game Bem interessante Com domínio de mapa Principalmente Mas agora A map voltou pro jogo Tá na frente do ouro O Lorde Ainda não é o aprimorado Mas vai ser aqui Em garantia Será sim Pode enrolar Uma teamfight Mars Tentou ali uma gracinha Foi tentar roubar o Lorde Não conseguiu E aí Foi avisado agora O Ryan Quase que vai de vez Ultimate ali Do Xavier Da Mike Mas olha o Ali Olha O Ali tava batendo Na T3 de passe É O Tamuzão Que se aproveitou Desse Lorde Se aproveitou Da TF lá E foi tentar levar Aquela T3 Mas agora Vai tomar pressão Vai tomar rotação Ele tá por ali Já é 4x1 Você é grande Mas não é 4 O ultimate Do Xavier Era lá embaixo Pra tentar Compensar alguma kill Mas não conseguiu Acertar Enquanto isso O Lorde não Vem marciando Pela top E a Bia Vai tentando Segurar esse mid Aqui Ele deu o Naruto De passe Jutsu clone das sombras Aí dá até Pra dar uma enganada Se fosse um Hayabusa Mandando um Jutsu clone Jutsu das sombras Ali Olha só Vai forçando aquela mid E o Akai Vai atrás da Ibezinha Mas eu quero ver ali Vai pôndo pressão A equipe da map Ela que já quer levar Sua primeira partidinha do dia Vamos ver como é que vai ser O Lordezão Marchando sozinho na top Enquanto isso Eles vão garantir Na rota do mid E da bot Será que cai alguma T3 O Lordezão já tá ali Não é o Zidane Não é o Lorde do Pei Mas vai ser o suficiente Para forçar Já tá por ali Esmeraldinha Vai sendo abatida Olha a Ibe Vai dando aquela descontada Beatrix Meu Deus do céu Que dano E o Jutsu já foi de base T3 Já tá caída O Lorde vem Seguindo firme forte Olha o Cristal Pode ser focado E foi Vai forçando a equipe da map Que é o GG Vai pra cima Olha como vem agora O Akaizinho Ultimate Nas costas da Beatrix Não conseguiu jogar Ele pra Brás Mas já tomou logo o stun Vem pra cima O Xavier Cadê a Uchi Cadê o Kamehameha Xavier E agora Agora era a hora Mas tava sem É Tava sem o Kamehameha ali A Maicon O seu Xavier Ela tinha lutado antes O timing ali Não foi perfeito Se tivesse lutado Eita Nossa Meu Deus do céu Fica um sniper Isso é uma sniper Isso é um canhão Eu não sei não Açaí sem Z Eu posso falar Tá com dano De sobra Viu Pois é né cara É o Açaí sem Z Mas com mira Com mira Com mira É fixa aí ó Mostrando a buildinha pra vocês Já mandou os 7 miles Pra dar mais dano ainda Nessa sniper Ultimate do Xavier Por ali O Akai Na back Chegou o ultimate Já foi de base Tamos Garantiu sua eliminação Vai rolando mais tempo por ali Esmeraldinha Isso tudo foi pra cima Vai dando aquela recuada Aí vizinha garantiu Agora Bom abate em cima Do Tamos Tamos off Agora Tamos de base Rico Tamos de base Tamos de base Com isso a equipe Da map Não quer nem saber não Meu querido Continua a pressão Jogadores ali na rota do meio Vão coletando essa informação Vão negando os recursos Aí pra equipe da GOT A equipe da GOT Começou muito bem Teve um early game ali A transição de early Pra mim Foi até interessante Mas depois a map Ali com resiliência Com a Açaí sem Z Brilhando Principalmente naquela teamfight Ali na selva Realmente conseguindo Triple kill A equipe da map Agora tem a faca O queijo Chocolate Tudo na mão Pra finalizar Essa primeira partida Olha Lord agora Nossa Foi destruído Não tem Não tem contestação Não tem mais contestação De passe É Cadê a contestação Não tem mais contestação E aí é o Lord É o Lord aprimorado É o Lord do que? De passe Lembra? É o Lord da cabeçada É o famoso Zidane Aquele que chega Mirou e acertou Só que como? Não tem mais torre Ali na rota da top Né? Como é que vai ficar agora Vai vir um Lord aprimoradíssimo Lá em cima Vamos ver se A map vai conseguir Dar toda essa pressão Ainda tem a T3 Do mid E do bot Ali em pé Vamos ver como é que vai ser Aí se eles vão conseguir Finalizar essa gameplay Vai tentando segurar a GOT Agora É muita pressão da map Já caiu a torre do mid Vem pra cima a map Sem dó nem piedade É Lordzão aprimorado Chegando Aí vizinha Abriu o leque Vai tentando Descer dano Ultimate Xavier Vai somiando Aí vizinha O abate Em lutamos Bem jogado O Lord está tentando entrar O Cristal está sendo focado Vai pra cima a Bia Ela que está focando Não tem minions Mas acabou os minions E vai rolando muita tefe Por ali Ultimate Xavier Vai saindo DIG sem vida Aí vizinha Vai garantindo mais um abate Nas mãos Olha o Cristal sendo focado Meu Deus do céu Será que a map Ganhou ou não ganha Agora sim Cristal focado É Cristal derrubado Rico É isso aí Meu querido de passe Numa primeira partida Bem equilibrada O início da GOT Muito bom Muito interessante Mas a map Teve resiliência A map Teve sabedoria Esperou o momento certo E com um push final Ali com o Lord Garante a primeira vitória Em cima da equipe Da GOT Nessa MD3 Aí valendo a terceira colocação De passe É Já começou muito bem A map Que já saiu Com a vitória Nas mãos Começou jogando muito bem MVP Nas mãos Ali